A gente pode passar uma vida inteira falando, não o que nós acreditamos, mas o que a gente acha que o outro quer ouvir e que vai soar bem e que ele vai pensar bem de mim. Pare com isso! Isso te estressa, te aduenta, rouba a tua paz! Eu não vou falar o que vai soar bem pra você ou o que pode parecer. Todo mundo vai achar que eu sou espiritual, que eu sou legal. Eu não vou manter isso, não adianta eu vender uma imagem de uma clã, o que não existe. Eu não vou dar conta de sustentar isso, isso vai tirar minha paz, isso vai me aduentar. Eu não quero isso na minha vida!